Fala galera, tudo bem? Antes de começar o vídeo gostaria de comunicar a todos vocês que eu M2Games vou estar realizando o sorteio de uma roleta completa nessa nova temporada do COD Mobile galera olha só que coisa maravilhosa para participar é bem simples bem fácil vou deixar o link desse sorteio fixado nos comentários e também na descrição basta fazer o login tanto por e-mail Facebook, Google ou Twitter, beleza? Fez o login é só clicar aqui do lado no sinalzinho de mais que vocês já vão estar entrando e participando quem me segue tanto no Facebook, no Twitter, no Instagram no Facebook já vai automaticamente quem não segue vai ter que seguir para conseguir ganhar a pontuação tá bom? Ganhou as pontuações, o sorteio vai ser realizado na quinta-feira, beleza? Então boa sorte para todos e tá fenomenal Bora para o vídeo! Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile e galera, nesse exato momento acabou de chegar o novo passe de batalha, nova temporada, nova ordem no COD Mobile a Season 1, o COD Mobile voltando para a Season 1, primeira temporada, beleza? Então vamos aqui acompanhar tudo que tem de novidade no passe de batalha, já mostra aqui de cara os personagens do passe então bora lá, vou apertar aqui, comprar deve liberar o trailer, beleza? Bora ver! Olha aí, família! Essa aqui já conhece, já conhece, né? Primeira temporada, passe de batalha nova ordem, aí sim, aí tem os personagens do passe de batalha, as armas também, beleza, escalão 50, tem o machado, é o passe de batalha premium plus, beleza, tá aí galera, quem é aqui nível 1, passe de batalha gratuito e show de bola, let's go! Aqui logo de cara, na aquisição do passe de batalha, tá bom? Vai liberar o personagem o Mace, show Mace não, oxe mano, o David Mason, galera, David Mason em 2 games, David Mason, tá bom? Let's go, vamos ver aqui o restante dos personagens, no 12 temos o Phantom, aqui também temos a HBR A3, mais um pouquinho aqui, aqui a nova habilidade operador, a arma Vortex Gravitacional, desfrugar a galera, aqui tem a Locus, olha que da hora essa Locus, velho, pô, bonita essa Locus, hein? Tem o Emotezinho, o Controle Divante, haha, oh, maneiro, cara! Maneirinho, maneirinho, nossa, 44 dias do passe, me esquece, aí temos aqui a nova arma no nível 21, a FR 5.56, beleza, a arma do passe de batalha gratuita, todo mundo tem direito, vamos aqui, vamos ver se aqui é uma arma gratuita, bonita essa aqui, hein? É do passe de batalha gratuita, essa ICR, bonito! Aqui no 30 temos o Profit Aparição, Cabeça de Codona, o Multicodona, tem uma skin, da HS2126, bonita também, passe de batalha gratuito, e mais um pouco à frente, outro no passe de batalha gratuito, que é uma DLQ33, mais um pouquinho aqui no 40, temos a HG40, Cyberdoença, XPR50, 41, mais um pouquinho pra cá, tá baixando algumas coisas ainda, Motoka, ah, é Motoka maneiro, hein? Aqui no 50 tem o M4, maneirinha também, passe de batalha gratuita, e no 50 vem aqui o Spectrum, pô, veio por último, M50, bacana! E aqui a FR 5.56, a skin aqui 50, beleza? Muitas pessoas comentaram que tá bem simples, é, então é uma skin bem simples, né? Bem simples para uma arma de escalão, 50. A moldura, aqui tem também o Avatar do David, e bora lá, vamos fazer aqui a aquisição do passe de batalha, comprar o passe, vou comprar o passe PM Plus, comprando os passes, tá, galera? Os preços dos passes não foram alterados, mas como sempre, né, tem ali o passe Premium Plus, que é a mesma coisa do passe comum, não muda nada, tá? O passe comum, mesma coisa aqui, só que muda, sim, muda que você ganha esses conjuntos aqui, tá bom? Por 880, eu vou lançar 12 escalões a mais, beleza? E vou ganhar esse aqui, o machado, vou ganhar esse aqui também, o pingente do fliperama, tá? Aí vai ter aqui o Avatarzinho do robô, e essa moldura aqui, tá bom? Então, se você comprar o Premium Plus, antes não mudava, agora muda, muda porque você vai ganhar isso aqui, se você comprar esse aqui, você não ganha aquilo ali, tá bom? Então, bora lá, fazer a aquisição aqui, passo de batalha Premium Plus, eu acho, eu não acho isso mais, mano, enfim, é, era pra ser a mesma coisa pra todo mundo, tá? HBRzinha. Caraca, mano, o FTL tá da hora, tá, hein? É hiper. Caramba, velho, bonito, hein? Machado aqui, que eu ganhei comprando o Premium Plus, beleza? Agora eu vou comprar todos os escalões, vou até o 50, beleza? Vou fazer aquele preguedizão aí, até o 50, 50, beleza? Então, aquisição dos 50 escalões, e... vambora, mano. Calão 50, pra liberar tudo logo, pra mostrar pra vocês. Aí vem a Locus, muito bonita essa Locus. Bacana. Ah, esse Profit, velho, é um cocorote dele, ele parece um ovo de codona. Coitado do Profit, velho. Ah, esse Profit tá feio demais, velho. Vai de 40. Caraca, mano, que maneiro, velho. Maneiro, hein? Aí, a FR 5.56. Aí, a bichinha aí. Show. Tá aí, vamos ver agora lá dentro do game. Beleza, rapaziada? Tá aí o... O que vai chegar no game. Tá bom? Vamos ver aqui o evento de login diário. O que que tem pra nós? Vamos ver aqui. Aí o login diário. Aí ele, ó. Combatente experiente, mano. Cabeça de... De formiga. Aí, ó. Cabeça de formiga. Vamos resgatar já. Já mudou o... O sorteio? Tá aqui. Deixa eu ver o que tem mais de bom aqui. Será que tem sazonal já? Tem sazonal. Será que tem sazonal? Será que tem sazonal? Ah, a SKS não vem ainda não. Deixa eu ver se vem. Não vem ainda não. Botaram outra eco sazonal de novo? Outra eco no sazonal? Que isso, velho? Sazonalzinho meia boca, hein, padrinho? O que que tem destaque aqui? Ah, mais ou menos. O que 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 tem também chegou aqui? Caixas. Ah, esse aqui eu repei ontem, mano. Galera, esse aqui eu repei. Vou postar um vídeo. Vocês vão ver o que aconteceu comigo com essa caixa aqui. Loja de créditos. Ah, tem aqui o mercenário. Mercenário novo aqui, ó. Mercenário. É... Mais ou menos 6k. Tem aqui um Kaling Card. ADRH amarelo na... É, tá com uma coisinha bacana. Uma coisinha bacana. Também tem um tático aqui chegando. Esse aqui já tinha. Beleza. É. Como sempre, né? Mais fraco que... Água de batata. Vamos ver aqui os personagens. Cadê o Profit Cabeça de Ovo do Codão? Nossa, meu Deus do céu. Você é muito feio, velho. Chega a ser mais feio que esse. Meu Deus, mano. Os caras... Os caras... É... 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 Agora é esse FTL, tá? Velho. Muito insano. Tá? Muito insano. Vamos ver o Spectre também. O Chrome. Caraca, velho. Que isso, mano. Ah, porque tá no Battle Royale. Tem que mudar aqui. Aqui. Caraca, o reflexo dele no sol, velho. Eu sabia que ia acontecer isso. Caraca, tá muito maneiro, velho. Muito, muito, muito maneiro. Muito maneiro. Curtir, hein. Deixa eu mudar aqui. Vou mudar aqui. Vou mudar pro outro. Vou mudar pro outro. Vamos, David Mason. Aqui. Aí, ó. Mano, eu vou no David Mason, velho. Eu venho aqui. Caraca, mano. Mano, ciborgzão mesmo, cara. Também tá maneiro isso aqui. Muito maneiro. Agora só o... O outro tá... Feio demais, velho. Tá de doer, velho. De doer. Deixa eu ver aqui a... A nova arma. Ver aqui a FR. No armeiro. Aqui. Skinzinha dela. Vou montar aqui. E vou colocar ela lá dentro do game. Já vou montar aqui, ó. As classes das armas. Vamos lá. De colocar qualquer arma. A outra foi a SMT. Foi a SM10, né. GG40, quer dizer. Cadê? Cadê você? Aqui. Vamos ver a dentro do game. Show. A terceira. Deixa eu ver aqui. Franco atirador. Locus. Locus. Armeiro. Nossa. A Locus tá muito bonita, velho. Esquece. Muito linda. E por último é a HBR A3, né. Vamos ver aqui. Tudo game. Cadê? Cadê aqui você? Armeiro. Aqui. Vamos ver aqui rapidinho. Aqui na área de treino. Deixa eu ver como é que ela tá. Nossa, mano. Que da hora, velho. Muito da hora. Olha ela aí, ó. Vamos ver aqui. Nossa, que rico aí que essa arma tem. Caramba. É, bem simples, cara. Essa skin. Bem simples. Bem simples. Vou pegar a próxima aqui. Ah, essa aqui tá maneirinha, mano. Parece uma Nerf. Uma linha de brinquedo, né. Essa é a minha de brinquedo. A próxima. A Locus. Nossa, que... Ai, muito bonita. Muito bonita, velho. Muito. Olha a mira dela. Caraca, velho. Tá muito bonita, essa Locus. Muito bonita. Show de bola. Curti essa Locus. E a última HBR3. Tá bem simples também. E bem simples. Não sei que ela... Nem piscala... Nem pisca a pisc... Nossa, velho. Tem efeito não. Esse trem. É seco. Tá aí, pessoal. Então, essas são as quatro armas e os personagens do passo de batalha, tá bom? Então, depois eu posso trazer uma gameplay para vocês. Jogando com essas armas, testando tudo. Tá bom, então? Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se inscreve no canal daquela força para o M2Games. Até a próxima. E fui. Falou. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau.